Eu sou a pessoa mais forte de One Piece e Vila e eu vou provar pra vocês hoje Então assiste esse vídeo até o final que tá muito massa E vamos bater a meta de 100 centos likes, galera Sim, 100 centos likes Vocês me cobram bastante essa série e vive pedindo Então pra eu estar fazendo mais episódios, vamos bater aí 100 centos likes, galera Então essa é a meta, tamo junto, bora pro vídeo e é nóis Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez Trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nova série de Minecraft Vila e One Piece Galera, sim, estamos em mais um episódio de Vila e One Piece E cara, mano, essa é a série que vocês tanto amam Então antes de começar o vídeo, já deixa seu like Que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia, meio de 3 horas da tarde e 6 horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos E galera, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês Primeiramente, o Enid descobriu que eu tenho o Haki do Rei E sei lá, mano, eu acho que ele vai vir atrás de mim Eu acho que ele tá desconfiando de mim Que eu quero ser o Rei dos Piratas e etc O da hora que o seu é rosa, o Enid É que o meu Haki é do Doflamingo Ó, ó o meu, a cor do meu Você tem Haki do Rei? Olha aqui Ó, o Tue Vermelho Da hora, né? Caraca, também tá com Haki do Rei, você tá bem forte, tá? É, o do Luffy Bacana Eu não sei, mas eu senti, não senti firmeza no que o Inê falou, tá ligado? Eu acho que, sei lá, ele vai me caçar ou fazer alguma coisa comigo Sendo bem sincero, eu vou ficar um pouco atento porque eu tô com um pouco de medo E seguramente que eu farmei bastante, galera Como vocês podem ver, a minha recompensa tá bem mais alta Eu já tô aqui com o chapéuzinho do Luffy Que eu falei que no último episódio eu ia tá Então eu tô aqui com o chapéuzinho do Luffy Então esses são os meus itens Haki do Armamento Avançado, beleza? Tô com bem legal, bem forte E é isso, rapaziada O que eu quero fazer no vídeo de hoje? Bom, eu quero fazer o negócio da minha tripulação Do meu bando e etc E também quero ajudar o Veneno Ainda não encontrei com o Jinbei também E eu consegui pegar duas Handle Family Eu queria pegar mais Vocês vão falar, Crazy, por que vocês querem a Handle Family? Cara, eu quero pegar a Handle Family, galera Pra tá conseguindo mudar de família Eu quero pegar a família Monkenji Vocês vão falar, Crazy, por que você quer a família Monkenji? Então, galera, a família Monkenji Ela faz você upar duas vezes mais rápido, né? Tipo, ao invés de eu ganhar 500 de XP Eu ganho mil Então isso aí vai me ajudar a ficar cada vez mais forte Como você pode tá vendo, galera Eu tô nível Shichibukai, 33 Porém eu acho que ainda tá fraco Você não vem se herói, eu acho que tá fraco, galera Eu queria já chegar no Rei dos Piratas E ficar, tipo, muito mais forte, galera Então, bom Eu acho que vai ser bom já pegar a minha Handle Family E quem sabe eu pegue a Monkenji, velho Vamos ver Eu sou família Ah, vi Smoke, galera Poxa, velho Eu ganho velocidade Ó, eu não quero velocidade Eu quero ir pra mais rápido Vamos testar mais uma vez E família Ah, velho Na moral Galera, eu fui duas vezes No negócio de família Nas duas vezes Eu peguei a família Smoke Ah, mas ali tem um Jim Bay, né? Então, Jim Bayzão Eu acho que você consegue, né, velho? Eu acho que você consegue aí Me ajudar, Jim Bay Cara, vamos lá então falar com o Jim Bay Não, eu acho que não é o Jim Bay Que é o Handle Family É o vendedor, não é? Deixa eu ver aqui Pera, 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 pera Ai, é o Jim Bayzinho Então, pera aí Eu consigo pegar esse aqui Handle Family Vamos ver Ô, Jim Bay Foge não, velho Vamos lá pegar mais um Handle Family Calma lá Cara Por pouco eu não vou conseguir pegar Três, velho Pega aqui Mais um Handle Family Ai, velho Nossa, pouco, né? Caraca Por pouco, galera Mais um pouquinho Eu pegava Handle Family, velho Caraca, mano Vamos ver aqui então Handle Family e Qual família eu sou? Neptune, velho Não, eu não quero Neptune, velho Caraca Oxi, cadê o meu outro? Oxi, será que ficou no chão? Vixe Deve ter ficado no chão Não é possível, velho Caraca, cadê? Ah, Jim Bayzinho Você não me roubou, né? Cara, você não me roubou, né? Jim Bayzinho Jim Bayzinho Caraca, Jim Bayzinho Sério é um que você me roubou, Jim Bayzinho? Meu Deus Mano, era pra estar por aqui, velho Nossa, como assim sumiu, mano? Meu inventário nem tava cheio Caraca Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Handle Family e Ah, véi Mano, eu tô perdendo a linha com o Jim Bayzinho Sério, eu tô perdendo muito a linha com o Jim Bayzinho Cara, o Jim Bayzinho tá de brincadeira com a minha cara Não é possível, não é possível Eu vou pegar todas as esmeraldas possíveis do mundo, velho Não é possível, velho Não é possível Mano Uuuuh Uuuuh Acharam não é roubado, né, galera? Infelizmente eu sou um pirata, né? Não é roubar Ah, peraí É pegar É diferente Na real Ah, eu vou guardar Cara, eu vou guardar isso aqui Só vou usar assim um pack Se eu falar com ele, por que você vai guardar? Porque se eu pegar a família Mukji Eu vou upar muito mais rápido, velho Tipo, eu vou upar muito, muito, muito mais rápido, cara Caraca, velho Mano, eu não sei quem tá farmando ali Sinto muito, galera Sinto muito Depois, se for o Ericão Se for alguém Quando eu souber quem for Eu ajudo, tá ligado? Ah, aqui Nice Boa Cadê o Jinbeizão? Cadê o Jinbeizão? É, Jinbei Você vai me ajudar, né, Jinbei? Cara, se você não me ajudar, Jinbei Eu vou ficar muito bolado com você, velho Tipo, eu vou ficar Ô, Jinbei, para de andar, velho Ô, Jinbei, para de andar Mano, para de andar Beleza E pronto Vamos ver, vamos ver, vamos ver Família Di Nice Família Di Família Di Caraca, eu consegui ser família Mukji, velho Mano, era tudo que eu mais queria, galera Tudo que eu mais queria era família Mukji, velho Caraca, moleque, mano Nossa, velho Se liga agora, rapaziada Se liga Mano, eu vou para muito mais rápido, velho Tipo, eu vou Mano, eu vou chegar a 30k de recompensa, galera Sério, eu vou chegar a 30k de recompensa Olha isso Meu, eu vou chegar a 30k de recompensa, velho Vamos ver Calma Cara, já já eu pego o Rei dos Piratas, velho Vamos pegar mais aqui Mano, já já eu pego o Rei dos Piratas, galera Caraca, mano Eu tô bem Nossa, velho Eu vou ficar muito bem, galera Mano, eu vou ficar muito bem Tipo, muito, muito, muito bem, velho Calma, vamos usar mais Velho, eu vou usar tudo Tudo que eu tiver, velho Vamos ver, nível 40 Eu acho que eu pego, mano Rei dos Piratas Ah, velho Eu achei que eu ia pegar o Rei dos Piratas, mano Onde que é essa capa? Ah, mano Eu não quero, mano Eu quero o Rei dos Piratas, velho Cara, qual será que é o Rei dos Piratas? Será que é 50? Na real, eu acho que é 50, galera Caraca, se for 50 É difícil, velho Cara, eu acho que eu não chego a 50, não, mano Sendo bem sincero, galera Eu queria chegar a 50 Mas eu acho que eu não chego a 50, não, velho Acho que vai faltar até que bastante Pra chegar a 50, velho Mesmo com essa ajuda aí que eu achei Cara, será que tem mais aqui no baú, velho? Porque, galera Se tiver mais no baú Eu pego, mano De verdade Se tiver mais aqui no baú Eu vou pegar muito, velho Tem Então, eu vou pegar Depois eu devolvo, galera Depois eu devolvo, velho Eu vou repor, mano Mas, cara É necessário, galera Vocês estão vendo? É necessário 230 de maestria, velho Nossa, eu vou liberar todos os ataques da Gomo, velho Caraca Nossa, 235 Só minha recompensa, velho Caraca Olha minha recompensa, mano Meu Deus 48 Mano, não vai dar Nossa Eu acho que era no 50 que eu pego, hein Caraca, velho Acho que certeza que era no 50 Mano 50 eu pego o rei dos piratas, galera Vai ficar faltando bem pouco Rei dos piratas Caraca Eu sou o rei dos piratas, velho Meu Deus Eu me tornei o rei Eu me tornei o rei Eu me tornei o rei, galera Eu me tornei o rei Eu me tornei muito o rei Pegar a esmeralda, né, galera A esmeralda que é o necessário, velho Pula Nice Esmeralda aqui que, mano É o necessário Oxi Olha o veneno aqui Oxi E aí, veneno? Caraca, velho Opa, crazy Voltou pra vila? É Dei uma voltada aqui, cara Nice, velho E aí, veneno Como você tá? Você tá bem, velho? Tô bem Eu tava upando meus status Cara, eu nem te perguntei Mas você comeu sua fruta? Não, ainda não Eu ainda tô indeciso, cara Ah Mas você tem bastante baú? Só tenho dois aqui Cara Que é bom? Não Então, eu dei uma farmada Olha o tanto de baú que eu tenho Cadê? Olha, abre aqui Caraca, crazy Bastante, né, velho? Caramba, velho Muita coisa, né? Muito Então Boa, mano Veneno, como você é meu amigo Eu tenho algumas coisas pra falar pra você O quê? Então, muitas pessoas acham Muitas pessoas acham Que o Inê é o cara mais forte de todos Ah Sério Isso eu sei Mas, mano, ele não é Você te fala que ele não é? É Eu sei que ele não é Não, eu consigo provar que ele não é Você consegue provar? A Gomo Muitas pessoas não sabem disso Mas a Gomo Ela é a fruta mais forte Da Adam Sério? Sim Ela é a fruta mais forte da Adam E eu vou te provar Caraca Sim, eu vou te provar Que ela é a fruta mais forte da Adam Sabe como? Porque, ó A Gomo tem uma forma Chamada que essa daqui A Gear 4 A Gear 4 Ela é uma forma que te dá força 10 Caraca, velho E se eu upar o meu haki Aqui, força 10 Pronto Sabe o quanto eu dou de danos? Ó, o total Quanto? 180 de dano Caraca, velho Sim, ela é hit kill e qualquer pirata Sabe como eu vou provar isso pra você? Hit kill? Aham Ó Tá vendo aqui esse Sandy, né? Nesse Sandy Não vai funcionar tanto Porque ele tem mais resistência do que player Mas se liga Ele tem 3 mil de vida Ó o tanto que eu tiro batendo na mão Olha isso Na mão Isso aqui é meu poder na mão Apreula, mano Sim, é meu poder na mão Eu não tô usando espada Eu tô usando na mão Ó É muito OP mesmo Você viu, Sandy? Tá, pra eu ler Foi na mão Então, tipo Nenhum 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 pirata Nenhum pirata me peita Nenhum Caraca, velho Nossa, você tá muito forte Sim E, tipo Isso não é só com Sandy É qualquer Tipo Qualquer Qualquer boss Qualquer mob Tá ligado? Qualquer mob? Sim Que nem, ó Essa aqui é a Big Mom Tá vendo a Big Mom? Tô Grande 10 mil de vida Olha Olha a vida dela Olha a vida dela Caraca, velho E, tipo O tanto que ela tem de resistência Então, tipo Eu consigo derrotar a Big Mom Easy Easy Olha isso Caraca, velho E, tipo Os mob tem bem mais resistência do que player Olha isso Meu Deus, velho Big Mom foi de base Nossa, velho Tá muito forte, velho Foi de base Então, tipo Muita gente acha Que o Ine é o cara mais forte Mas na real ele não é Na real O cara mais forte sou eu Sabe por que o cara mais forte sou eu? Porque a Gomo Ela é um dos segredos do mundo Tá preula, velho Então, tipo Cara Eu tenho muita sorte De ter pego a Gomo Tá ligado? Mano Eu, tipo Eu já sabia que o Ine não era o mais forte Mas, tipo Eu fiquei surpreso Porque eu não sabia Que a Gomo era tão forte assim, velho Você achou que era quem era o mais forte? Não, eu achei que era você, pô É sério? Sim Cara, você é a primeira pessoa que acha isso Se rica É, porque a Gomo é boa contra a gaiola Olha o que eu consigo fazer Caraca, que da hora, velho Eu tô voando? Tá vendo? Tô vendo Com a Gomo eu consigo voar Que da hora Eu não sabia disso, velho Então, a Gomo Ela é uma fruta perfeita Eu diria Nossa, é muito boa essa fruta Sim, ela é uma fruta perfeita Massa, né? Caraca, velho Então, a Gomo não tem erro E Veneno Como eu vou fazer minha tripulação Eu acho que você vai fazer parte E etc Eu ia até Como eu posso dizer? Nossa, calma Eu vou ter que usar aqui de novo E até pedir a sua ajuda Pronto, aí desbogou Aí desbogou Cara, eu quero fazer a minha Como eu posso dizer? Minha bandeira é pirata Ah, entendi Se você vir aqui Eu consegui pegar E juntar algumas ovelhas Olha aqui Ó Tá vendo? As ovelhas Tô vendo Então E com essas ovelhas Olha aqui o que eu juntei Cadê? Ó Ah, eu tinha um pack de ferro Sobrou só isso Caraca Que isso? Então O que você acha Da gente fazer uma bandeira pirata? Vambora, vambora Cara Vai ficar top, não vai? Vai, demais, velho Nossa, mano Galera Eu vou muito fazer a bandeira pirata Tipo, vai ficar, mano Insano, velho Se eu for pegar E fazer a bandeira pirata aqui Nesse lugar aqui, ó Aqui? Aham Vai ficar muito top Cara Então, você Caraca Eu tô ansioso, velho Ah, tem tanto de boa aqui Se você quiser usar o baú Se quiser usar alguma coisa Menos o meu hack Eu tava pensando Qual fruto que você acha Que eu devo usar? Crazy Cara Ah, tem várias legal, velho Várias Tem a do Brock Tem, sei lá Tipo, a Snow Que é a Yuki Tem bastante fruta, mano Sim Sério, tem muita fruta, velho Mas você tem alguma fruta em mente Alguma coisa assim? Ah, eu tava pensando Em uma Que eu achava da hora Só que eu não Eu não sei o nome dela É a da guitarra Alguma coisa assim Ah, é a do Brock Do Brock? Uhum Ah, tá Essa aí É, ela é tranquila A da guitarra, sabia? É sério? É boa? Sim, ela é Ou, ela é muito boa Tipo, ela tem um modo Que você fica Invencível, tá ligado? O Kahn entrou aqui, mano Vamos mandar um salve Salve Vamos mandar um salve pro Kahn, velho Caraca, mano O Kahn entrou aqui, velho Nossa, olha a diferença De recompensa minha pro Kahn, mano Sério O Kahn tava com uma recompensa Muito maior do que a minha, velho Tipo, muito Pra você ver, mano Essa é a diferença da Gomo, cara Foi eu pegar a Gomo Que eu peguei tudo isso, cara Foi tudo graças a Gomo, cara Tipo Cara, a Gomo Ela é surreal de boa Tipo, muito surreal Caraca, velho Pra você ver Veneno, você quer É Cara, você quer tipo Presenciar o nascimento disso? Ah, do que? Um Mano, quanto eu subi de altura? Caraca, eu não tô te vendo Nossa Lembra lá na onde eu deixei os baús? Ah, sim Tô vendo agora Então Tá vendo? Aham Quanto eu deixo de altura? Ah, eu acho que... Bom, acima das casas, né? Pra ver de longe Assim, ficar destacado É, fica da hora, né? Aí, eu acho que aí Tá da hora Cara, eu vou ter que subir mais Sabe por quê? Porque ela vai ter 10 De cumprimento de altura Vai ficar top, né, mano? Vai ficar muito top Vai ficar topzera, velho Caraca Nossa, calma aí Cara, eu acho que na real Vou usar só mais essas 8 aqui Eu acho que vai ficar boa a altura Nossa, vai ficar... Mano, vai ficar... Vai ficar muito top Caraca, velho Eu tô ansioso pro resultado final E olha que eu tô começando agora É Pra você ver Tô começando agora E tô ansioso pro resultado final, velho Calma Pronto Beleza Já era Agora, veneno Você vai ver a obra de arte, mano Nossa, vai ficar muito topzera, velho Vai ficar muito topzera Calma, vou ter que descer E subir de novo Pra pegar meus blocos Caraca, veneno Deu trabalho, hein? Caraca, deu muito, velho Uma hora fazendo isso praticamente, velho Nossa, ficou da hora Meu Deus, foi crazy Ficou top demais, velho Você gostou? Ficou bala, filho É, valeu Caraca, mas e aí, veneno O que você vai fazer, velho? Ah, eu tava abrindo uns baús aqui Só que não vem nada, velho Nada? Só vem fruta ruim Cara, você quer ajuda? Tem aqui o baú que eu te falei, velho Acho que eu vou usar seu baú Pode? Pode, velho Oxe, com certeza Beleza Vou abrir umas coisas aqui Pra ver se vem, cara Eu tô com muito azar Vem, vem Deixa eu ver Eu tenho aqui no vendedor Ó, bom que tem muito vendedor aqui nessa Tipo, nessa vila tem muito vendedor Muito, muito É, eu percebi Cara, sabe o que eu vou começar a fazer depois? O quê? Ah, um baú aqui Eu vou começar a fazer o barco, o navio Pra gente andar toda a green line, né, mano? É, é Então, a green line que consta, né, mano? Beleza Sim, eu posso abrir aqui Calma aí Que eu vou ter que comprar Uns negócios aqui com o vendedor Eu vou sair Calma, eu vou abrir aqui Ah, beleza Ah, de madeira Você tem alguns baú de ouro? Eu tenho Dropa aí pra mim De ouro que vem aquela lá que você quer A do Brock Ah, beleza Vou dropar aí Boa Pera aí que eu vou pegar aqui Pronto Cara Ixi, o vendedor Quer vender mais não Pronto Tô com a chave aqui Pera aí Boa Vou abrir aqui os dois, velho Mano, já precisa ver a fruta do Brock? Nossa, é muita sorte Eu vou falar que eu sou muito sortudo, velho Eu vou falar que eu sou muito Eu vou abrir aqui uns Um baú de diamante e de esmeralda Vamos ver Opa Tá, o que você pegou aí, vendedor? Deixa eu ver Quanto eu peguei Vê aí Ah Ah, tá É, é, é Fruta ruim, fruta ruim Você pegou uma fruta ruim? É, fruta ruim, cara Sério? Sim Cara, tem uma necessidade muito boa pra você Olha aqui A Yomi E a fruta do Brock Caraca, velho Você conseguiu? Aham Eu falei Tô saindo tudo Nossa, que bom, velho Sim, velho Caraca, velho Come aí, come aí, come aí Mano, depois eu como Por que, cara? Depois eu tenho vergonha Você tem vergonha? É Ah Velando nisso, ô veneno O que? É, você sabe onde fica bastante marinheiro, pirata e etc? Ah Um lado? Não, não sei, cara É que eu Você sabe que sou novo, né? Sim, mas você veio Eu só... Tá, mas você veio de lá, não veio? Vim Lá tinha bastante coisa? Não Não? Pouco NPC Cara, onde você recomendou eu ir Do lado que você andou? Hum Pra cá não tem muito NPC Hum Eu acho que mais pra lá, ó Beleza Ah, tinha um bioma específico que você viu que tinha algumas coisas da hora? Ah Não Cara, você não me recomenda ir pra nenhum bioma? Indo pra lá Ah, tá Não, pensava que era outro bioma Ah, tá Não, tem tipo esse de plans aqui É Tá ligado? Sim Aí você fica por ali Eu acho que se você for pra outro bioma vai ser ruim Tá, então você recomenda eu subir aqui e ficar pelo bioma assim verde, né? É Ah, veneno Cara, eu vou lá então, veneno Pode ser? Beleza, então Depois a gente se encontra Então subindo pra cá Então tem o bioma de plans Sim Então beleza, veneno É pra lá que eu vou, velho Agora Falou, falou, veneno Falou Caraca, então o veneno falou que pra cá tem o bioma de plans Beleza E lá vai ter muito NPC, galera Vocês vão falar Por que você tá atrás de NPC, crazy? Bom, galera Simples Eu tô atrás de NPC Pra pegar mais e mais recompensa Minha recompensa ali Vocês estão vendo que tá 30 mil, né galera? Então tá 30 mil de recompensa O veneno falou que é pra cá Por aqui, alguma coisa assim Então tá 30 mil de recompensa E eu quero pegar 50 mil Então agora, tipo Bom, é 30 mil de recompensa Agora eu quero pegar 50k de recompensa Eu matei muito Muito, muito Mob Eu já tô com muitos fragmentos Haki E etc Cara, na real Meu Deus Na real eu tô forte, velho Eu tô muito forte Tipo Cara, eu acho que não tem pessoa mais forte do que eu, velho Então é só seguir aqui o bioma que o veneno mandou Que eu tenho certeza que vai ter de plans, velho O veneno falou Segue de plans Então Cara É Bem easy Então, cara Agora vai ser pegar 50 mil de recompensa Aí eu acho que eu vou ter a maior recompensa daqui do servidor Então, tipo Seguindo onde o veneno falou Porque, cara O veneno é um cara de confiança Então eu sei que ele não vai me passar nada, nada, nada errado Então eu sei que seguindo onde o veneno me passou Eu vou estar achando um lugar muito bom Muito bom de plans E é isso, rapaziada Então é bem, bem tranquilo, cara Seguindo o negócio de plans Mas, tá Eu não tô achando, velho Sendo bem sincero Eu não tô achando Cara, eu acho que eu ia subindo por aqui, velho De plans Dois mil anos depois Meu Deus, galera Eu tô andando faz uns 10 minutos Eu não faço ideia de onde eu tô, velho Cara Eu tô na neve, velho O que a neve tem a ver? Nossa Será que eu me perdi? Ah Plans, galera Que top, mano Bioma de plan Ah, velho Na moral que eu caí na caverna, mano Ah, velho Meu Deus do céu, mano Bioma de plans, velho Nossa Mano, desde que o E3 do servidor tá chovendo, velho Caraca, mano Estamos então indo pro bioma de plans, velho Então Eu acho que ali é o bioma de plans Que o veneno falou Eu acho que esse é o bioma de plans Que o veneno falou Então bem tranquilo, cara A minha preocupação é se acabar o meu pão, velho Se acabar o meu pão Tipo E eu estando longe da vila E eu não conseguir repor a minha comida Vai ser O complicado Tá ligado, rapaziada Vai ser, tipo O mais complicado do mundo Tipo De todos, tá ligado Mas é isso, rapaziada Vai ser o esquema Eu pegar o bioma de plans e Ah, velho Na Cara, de novo, mano De novo, de novo, de novo De novo, rapaziada De novo, mano De novo, de novo Cara, eu não aguento mais, velho Cara Eu fico caindo em buraco, mano Que nem um idiota, velho Um namoro que um idiota Pra ficar caindo em buraco Só eu Eu acho que eu sou a única pessoa idiota Estúpida Pra ficar caindo no buraco, velho Não é possível, mano Tipo, não, não Não é possível, velho Não é possível Cara, eu acho que eu já Mano, eu já passei por aqui, velho Velho, não é aqui Não é aqui Não é aqui Cara Será que eu tô no lugar certo? Mano, será que eu tô no lugar Mano, eu quase caí Meu Deus Será que eu tô no lugar certo, galera? Cara Possivelmente eu vou estar no lugar certo Tipo Não é possível aqui não ser no lugar certo, velho É plans, velho A menina me mandou pra plans Ah, mano Estranho Aquele ali é o sinal do Zope Como assim? Eu não me perdi Como é que esse palácio ficou tão longe? De novo Ai, velho Eu não consigo nadar De novo, galera Ah, velho De novo eu vim pra aqui, rapaziada Cara, que droga Que droga, velho Que droga Que droga prite